Já estamos valendo já, que isso, quanta deficiência Eeeeeee PSM TRK TRK Fer Da F5, J2 a 0 pra nós Beleza Zero, zero nation Ah, best for glory Os mapas são inferno, Dust 2 e Mirage Só mapa bom pra gente Só mapa bom TRK já começou com 3 kills aqui TRK, VSM, Leo, KNG e Fê E o for glory Vem de Collins, D, AVN, Sarene e Kindu Aqui é espanco, né mano Sinceramente, aqui é espanco Aqui é espanco Tranquilo Já vai arrumar o áudio Vai ficar tudo bem A gente sabe como é que é Iniciozinho, fica meio esquisito Salve Pedrão Muito obrigado, meu rei Hoje é aquele Aquele espancozinho Pra curtir a gude Vai ficar Vai ficar Espera aí, né? Ah, que me falta, velho? Ganhamos, viu? Ganhamos, ganhamos Não perdemos o forçado, tá tudo bem, velho? Tá tudo bem Mas o Galho notou uma parada ali ontem Que, mano, que é true, né, velho? Que é o rolê do... Ué, mãe Caramba, um cara de AK matou dois caras de lado, mano Que porra é essa, mano? O cara foi walk na A, mata o VSM de costas Tem um cara atrás de uma caixa, acabou o round, é isso? O que é isso, mano? É isso... É isso切 creating É isso, mano? É isso, mano? Sim GIA TIMA Sobrenome MEI Muito obrigado pelo sub, meu rei É isso, mano Salve, ZENRIQUE Nove meses Aqui é a live, você é me careca? Não Bom dia Tigrão Bom dia VAT Bom dia Rui Sim, sim, sim Já faz o tempo, já faz uma semana aí Não O que eu ia falar do Gal é que ele, mano Tipo assim, hoje em dia, não é nada demais Hoje em dia, tipo assim Você tá de CT, você ganhou pistas Os cara planta bomba, tem esse segundo round Com Galil, Famba AK e os caralho E fica muito forte Só que o 0x0 nejo tava perdendo uns rounds Que os caras Que eles ganhavam pista de CT Sem deixar os caras plantar e perdido no MG Foi o que quase aconteceu aqui Mas é isso, já tá 2x2 já, mano Aí, tipo, ganhou pista e quase perdeu forçado Mas 2x0, um cara foi de AK herói O VAC morreu de costa O Leo tava atrás do bagulho E acabou o round Caralho, mano Tá de boa, velho Tá de boa Bom dia, velho Bom dia Bom dia Tá tudo bem 0x0, 2x2, 2x4 Glória Não é medo, é tipo, caralho, mano Se o VAC tá de frente Ele deita 3, tá ligado? Por que que ele tá de costa, velho? Porque não é nem que ele não é bom Ele é muito bom É só ele botar a mira e matar E é só você se tornar um membro do Aggressive Club Antes que seja tarde demais Hoje, com o limite, vai anunciar o próximo sorteio de subs Por que você não faz o que tem que fazer? O que que ninguém faz o que tem que fazer? O 0010 tem que ganhar Você tem que se tornar um membro do Aggressive Club E fica tudo bem Cada um tem que fazer o que tem que ser feito O 0010 não perde hoje nem fudendo Nem fudendo Não, hoje não Hoje é o limite, mano Hoje é o limite Hoje a gente vai ganhar, mano Salve, Leandro Hoje não, mano Hoje não Esse aqui é um time que inclusive eles já ganharam desses caras Eles já ganharam desses caras Tá ligado? Hoje não, mano Salve, Pelézinho 3 meses Hoje não, mano Eles vão te dar essa vitória Salve, Pelézinho Salve, Leandro Eles já ganharam Desse time antes Eles vão ganhar desse time Hoje E beleza Mano, vocês acham que tudo é alastro, tá ligado? O problema é esse Vocês acham que tudo é sacanagem Vocês acham que tudo é alastro Quando eu falo que um Copenhagen Flames é bom Você acha que é meme Quando eu falo que o Lead by Vikings é bom Você acha que é meme Não é meme É bom de verdade Mas ao mesmo tempo eu sei que For Glory não é bom, mano E eu não tenho medo de falar que For Glory não é bom Perdão, rapaziada do For Glory O plano é melhor Então hoje tem que ganhar, mano Hoje tem que ganhar Entendeu? Ah, Michel Pano Pano Não é Pano Tu que é burro, porra Tem time que é bom e tu não conhece Tem time que é ruim e tu não conhece For Glory é um time ruim e tu não conhece Copiar o Game Flames era um bom Que você não aceitava que era o melhor do mundo Fica tudo bem aqui, velho A pomba foi plantada Falta o site A pomba foi plantada A pomba foi plantada Guardou, guardou, guardou. Mano, quem acordou? Tu acordou que horas? Agora? Joga uma água no rosto do menino. É hora do culto. Quem não dormiu? Quem tá aqui? Mano, você não tá com pressa, né? Tem ninguém com pressa, né, mano? Não, isso é maluco. Hoje não tem erro, a gente vai ganhar, a gente vai em busca desse 3-2 aí. Salve, Bert. Qual era a sensação torcer para o Vasco barra Botafogo barra Cruzeiro? Sendo o time espécimo e que mesmo com vantagem perde o jogo, torcendo para o plano, entendi isso. Respeito com o Vasco, a história do Vasco é linda. No Rio eu sou Vasco. Beleza, TRK. Beleza, KN. Beleza. Olha aí, ó. Cara, Botafogo é isso ainda. Respeitam, Botafogo, seu saco de estrome. Tá tudo bem, mano. Samurino Nunes. Seis meses de fidelização. Voltou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cadê o Gal, mano? Poxa. 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 Por que que nós é assim, mano? Por que que tu é assim, pô? Porra. Não tem nem... Por que que tu é assim, pô? Por que que tu é assim, pô? Por que que tu é assim, pô? Por que que que... Poxa. Por que que tu é assim, pô? Por que que tu é assim, pô? Vamos relaxar Vamos curtir O show do Zero Zero Nation Nesse inferno aqui Que é pique deles, viu? É pique deles Mais uma vez, é o que é? Inferno Dust 2 Mirage ou Inferno Mirage Dust 2? Qual a ordem aqui? Esqueci Os caras que escolheram o inferno, mano Inferno Dust 2 Mirage, tá 2 a 0 hoje Tranquilo, sem suar Guardou, guardou, guardou Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Aí, o que acontece? Daqui a meia hora, tá ligado? Conta aí, são 5 e 17 Um bom dia a todos Daqui a meia hora Tá? Daqui a meia hora O Zero Zero Nation tá fechando esse mapa Tá? Antes até Daqui a meia hora Aí você tá Uh! O campeão voltou Vamos pro mid Entendeu? Entendeu? 5 e 17 Fer carregado pelo code 5 e... 47 Volta Last Dance Eu preciso de você, Fer Você é o melhor do mundo É isso, man Então, segura aí, pô Segura aí, pô Segura aí Que vai ficar tudo bem, mano Armado Nossa, ó Caindo em T.A.W Vai ficar tudo bem O For Glory é ruim Não é ruim For Glory é bom Todo respeito do mundo Quem é For Glory? Eles jogam CS Eles streamam Q Eu quero conhecer o For Glory Não é bom, mano Vai para o Major da Seredê Agora, um problema que eu tô percebendo aqui Que a gente tem que conversar Tá ligado? A gente tem que conversar É que, mano Existe, mano Salvo raras exceções Existe um problema Entre você ser bonito E você jogar bem CS Pouquíssimos players Quebram essa barreira O problema do Zero Zero Nation Tá todo mundo muito bonito, velho Olha as fotos Olha o Fer Olha o Fer Sério mesmo Olha o TRK Parecendo Parecendo cineasta, mano Olha, olha Olha o KN Esse cara tá muito bonito, mano Como é que joga bem bonito Desse jeito, pô Beleza, KN Olha aí, olha aí, olha aí, olha Olha aí, olha O Zero Zero Nation Isso aí mesmo, mano Armadão tranquilo, mano Olha o VSM Olha que sorriso bonito Você acha que ele fuma? Ele não fuma, mano Dente branco, bonito Salve, Buntz Muito obrigado Buntz que tá bravo Olha aí, olha aí Time que dropa smoke Time que deixa molotov Pariu, mano Toma 3 HE, mano Aí, mano Aí Aí não tem Aí não dá muito não, velho Aí eu só aceito, né Pô, o cara tomou 3 HE, mano Beleza, Leo Beleza, Leo A bomba Olha a bomba Olha a bomba Aí, a Costas, 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 costas Dá pra ganhar esse round Tomou, tomou Pegou, pegou, pegou Pegou Esse tiro pegou Os 3 estão zoados Mas os 2 estão de AW, mano Puta que pariu, velho Oh, 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 oh Aí você ficou preso, né Guardar não é feio 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 Guarda Só guarda É impossível ganhar esse áudio, guarda Guarda Vamos guardar Guardou, valeu Kain Os terroristas ganham Valeu, valeu, valeu Ô Leo, por que você não guardou, meu amém? Kain não ia... você ia matar o quê? Você ia matar dois de USP e defusar sem tempo? Bela folha, hein? Eita, vazou! Relaxa que tá cedo, relaxa que tá cedo Vazou o jogo gravado, mano Voltou, 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 voltou Olha o Fê, é muito marotado, mano Beleza, Fê Joga o jogo aí Dá pra ganhar esse round? Não, pode guardar os cinco Esse round que é impossível Ficou pro defusão de dez segundos mesmo, né mano? Beleza, mano Fui pro defusão de dez segundos mesmo, né mano? Beleza, mano Tá tudo bem Bom dia a todos Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo bem Com fome, viu, galera Com fome Quero café Bananinha cozida Eu adoraria tomar, velho Um belíssimo Cafézinho Com uma bananinha Na frigideira Um ovinho Ovinho mexido Mas Ou eu vou Eu preparo Ou eu faço stream, velho Então Faço stream Vamos guardar Guardar TRK Relaxa Você ganha esse próximo Lógio pra gente Ô TRK Veio jogar hoje Viu Você percebeu Você percebeu Que ele veio jogar hoje Você percebeu Que ele veio jogar hoje Que isso Kindle Não é pra você Fazer esse frag Isso Não Não é pra você Fazer esse frag Esse frag É pro TRK te matar Forçando Eu quero sete aqui Viu Eu não quero oito não Eu quero sete Sete frag Sete rounds Mano Alguém jogou Uma urukubaca Dá pesada No 00Nation Quem foi? Foi tu? Foi tu, não foi? Quem foi? Quem foi? Foi o Liminha, né Velho Foi o Liminha Foi o Liminha Fly? Nossa Fly é um bom suspeito Hein, mano O Fly é um bom suspeito Eu vou Mas é esses asiáticos Japonês não gosta do plano Liminha Fly Esses japonês tem alguma coisa Contra o plano Ai, caralho O que o KNV O que o KNG fez contra o Japão Dá um salve nele Vai, KN Como você é smoke Tá zoado Não dá pra ganhar esse round? Guardou, guardou, guardou 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 Pior que o Ale Ele me escutou Tá ligado TRK Obrigado por me escutar Eu te amo TRK Ele tá indo de 5-7 Velho O problema é que ele tá de 5-7 No lugar que não é pra ele tá de 5-7 Mas tirando isso Ele tá de 5-7 Ali era melhor Eagle Dá uma bala Agora 5-7 ali também Gruda nele Gruda no cara Deu HS no maluco Ele pegou a 5-7 Pra o apartamento Pra essa sessão Eu tô prestando atenção Seu puto Só que aí que tá Você tem que ter um plano E você tem que ter um plano B Ah, peguei arma Pra ir em tal posição Tá, não deu Eu tenho que encontrar outra posição Que eu ainda tô bem Não é? Porque senão Ah, porra Esse round eu tomei a decisão Vou matar 5-7 Eu não mato Eu não mato E aí, como é que fica? Vou morrer? Não Posso matar só um Opa A gente tá bem aqui, velho Independente do A gente tá bem A gente tá bem Vai ficar tudo bem Porra Mano Mano Hoje Tô falando sério Hoje não tem como Eu te perder Rapaziada Sério mesmo Hoje não tem como Eu te perder Alguém tá achando Que tem como perder Hoje? Não tem como Perder hoje Só por sério Não tem como Perder hoje Mais uma vez Campeonato aqui Tem cara bom Mas o For Glory Mano Não For Glory não Com todo respeito A nação do For Glory É da onde? Esse time aqui É da Sérvia, né? Sérvia, né? Com todo respeito Aos servos Aí, velho Com todo respeito Aos servos Inclusive, rapaziada Hoje tem um Joguinho da hora Também mais tarde Hoje tem God Sent Contra Forze Por aquele mesmo Campeonato lá Que a gente transmitiu O Zero Zero Nation Também Que é aquele Campeonato Das imagens Muito loucas Tá ligado? Como é que é o nome? Repub League Que tem aquelas Eu vou falar Vou mandar mensagem Pro Brecht Pra saber se a gente Continua liberado Pra esse campeonato Eu acho que é Acho que é Meio dia Ou três da tarde Quem puder olhar No HLTV Por favor Acho que é Três da tarde Cara, vou desistir Esse jogo Que isso Collins Ah, é jogo É jogo Acho É jogo Acho Três, três Um guys round Um guys round Beleza Beleza KN 2x2 Beleza TRK O TRK veio jogar hoje Eu tenho olho Pra essas coisas Mano Beleza Isso Mano Isso Isso É isso Vamos ganhar Um pistol Vai ficar 9x9 Vai ficar Tudo bem Olha o replay Aprende aí O replay do cara Pistolzinha 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 Puts Ganhou o round O cara bota Replay do outro Cara O que é isso Caramba É um É um plano Contra o plano Velho Mas é isso Eu não tenho Não tenho medo não Velho Tá na hora Do bom e velho TR Do 00Nation Velho Tá na hora Do bom e velho TR Do 00Nation Velho Conhecido Bom e velho TR Do 00Nation Ganque do Kazé Salve galera Do Kazé Aí Tamo junto Pega esse cara Porra Boa Ô mano Ô caralho Salve Douglas Casimiro Casimiro é Vasco Né Casimiro é Vasco Né O Vasco Eu tava falando Agora há pouco O Vasco Tem uma história Bonita No Rio Eu sou Vasco E no CS Nós somos plano For Glory 10 00Nation 6 Salve pra galera Do Kazé Um salve Para o Kazé Minho Um forte abraço Sempre acompanhando Você Fudeu rapaziada Fudeu 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 e não foi pouco Não Fudeu e não foi pouco Não Salve Guigo Gigode O dedo foi pouco Não Olha galera Tô colando Casimiro 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 Muito obrigado Mais uma vez Um forte abraço Pra você Muito obrigado Pelo Rocha 12k de cabeça Colando aí Para o culto Do plano Salve galera Muito obrigado Casimiro Mais uma vez No Rio Eu sou Vasco E essa galera Vai vir trazer Uma energia gostosa Para o culto Da madrugada Do plano Bom dia a todos Aqui acabou E se perder Aditio Que a 4 O Glory Nunca ganhou Pode aposentar O time Todo junto Com o Fer Segura papai Segura Mas mais uma vez Salve Casimiro Estamos acompanhando A Pineapple Fall City Cup 3 Relegation Porra É o plano Caralho Resumindo é o plano Porra É o 00Nation E a parada Hoje aqui é o seguinte É matar ou morrer Perdeu Tá eliminado Se ganhar Ainda sonha Então vamos sonhar Primeiro armadinho A gente precisa Aqui Porque aqui É para ser 2-0 Aqui supostamente É um 2-0 Seco Traitado Nossa Esse cara Tá em choque Ele tá 1-11 E o TRK Veio jogar Counter Strike Hoje O meu Boizinho TRK Pega esse cara Beleza Ele veio jogar Hoje Ele veio jogar Counter Strike Hoje Os caras Não estão bem de dinheiro não Eles vão forçar Provavelmente Mas Hoje Tá tudo bem Isso aí Meus amigos Um bom dia a todos Mano Eu vou mandar mensagem Pro Breast Também Porque Mano Eu queria muito Poder assistir Esse jogo Do God Sand Contra Forza Vai ser um jogo Da hora Ainda tem mais outra Meio dia Tem um Copenhagen Flames Contra Fanatic Galera Joguinho premium Joguinho premium Joguinho premium Copiagem Flames E Fanatic Eu acho que na sequência É É o É o God Sand Contra Forza O Fanatic Que tá em Boa fase Cheio de jogadores Do Reino Unido Ganharam A DreamHack Não foi? Com os Muyas Lá Mano Estou vendo Um bom momento Mano Isso é um elogio Mano O Vasco é gigante E o Zero Zero Nation Também Beleza Você ouviu Você escutou Você escutou Ah não Não Ah não Ah merda Ah merda Ah merda Ah merda Ah merda Deu bom Que M4 é essa mano? É aquela nova Toda lascada? É isso? Isso Que coisa horrível Mano Deu espaço para o Fanci se reposicionar Beleza Ah essa daqui é nossa já Tranquilo Vazou Vazou Beleza Caramba mano O cara aqui tá Velho Que isso Joga com a do jogo Meu mãe Sério mesmo Pô essa M4 aí Eu acho que é uma Porra Horrorosa Né mano Joga com a preta Pô Que isso Mano Mais barato Mais barato É não É não Gastar nada Né O verdadeiro desconto É não comprar Né mano Joga com a preta Que isso Beleza Beleza Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí mano Olha aí mano Tamo bem O amigo aí tá 1 barra 13 mano Ele tá sentindo Toda a pressão Do plano Porra Tamo no jogo Tamo no jogo Tamo no jogo total Tamo no jogo Tamo no jogo No jogo No jogo Do For Glory Contra o Zero Zero Nation Você é esse Dia aí 1 barra 13 Tá ligado Você pensa que você seria O Collins Que tá matando muito Não Você é o Di Mano Você acha que é fácil Trocar tiro de frente Com um plano Não é Mas não é mesmo Beleza TRK Beleza 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 Tranquilo Só falar dele Que ele matou Mas tá aí ó Isso é uma lição Você Inclusive galera Do 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 Casemiro Que colou aí Você Você curte um CSzinho O CS Não é um jogo não Tá O CS é um esporte Você curte um CSzinho Vou te falar Tu tá mal no jogo Você tá pinando Você tá perdido Tem que fazer Que nesse dia aí Ele subiu Numa parada E fez um frag Mano Você quer aparecer Trocar tiro com 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 três caras Você não é o KNG O melhor AWP da história Do CS Você é o Di Pega um cantinho E mata um Não é não Bolts Você é o atleta Bolts Não é não Bolts Você tá mal Num jogo Bolts Pega um cantinho Faz um fragzinho Agora não Você quer Trocar tiro Você quer Ah eu sou o cara Não Pega um cantinho Comunica Tô olhando no meio Mata um Olha Olha o show Olha o show Esse 2x3 Aqui ó De De KNF Inclusive eles tão ganhando Muitos rounds juntos Viu Tá Tá bonito isso aqui Olha 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 A parte boa Pro Bolts É que felizmente É raro Ele tá tendo Um jogo ruim Inclusive O Boltão Tá vivendo Uma ótima fase Mas tá mal Pega um cantinho Fala Galera Tô olhando o meio Pronto Pega um cantinho Mata Você tá vindo Uma fase boa Que isso Caramba Deus nos abandonou É gente Que não torce Pro 00Nation Gente Que acha Que o Bolt Tá ruim Que que tá bom Pô Que que tá bom Estamos no jogo total Aqui Eu avisei Já já vai dar 5 e 47 Eu falei Que assim que 47 O 00Nation Vai tá ganhando E você vai tá falando Que o campeão voltou Faltam 3 minutos E a inferno tá aí É 11 e é 11 Inferno é 11 e é 11 Saber malzinho Eu sou o Vasco E já estou calejado A gente vai superar isso E ganhar tudo Olha aí Coisa boa Inclusive Inclusive Que é muito memezinha Muita sacanagenzinha Mas eu vi um Memezito Que tá supondo Que o meu São Paulo vai cair Não vai cair Não vai cair É impossível Isso acontecer Não vai cair Vai não Confia que não vai O VVV Foi no Morumbi Eu acho Quem viu aí O Insta Do VVV Vai cair não Outra coisa boa Tá pinando Pega a W Vai dar um tirinho Olha aí O G Tá ensinando Como fazer um frag Sendo ruim Olha O VVC Mas sua mira é limpa É bonito De ver jogar Smoke a porra da base Caramba É muito Ué É bonito Mano É bonito Olha aí O guarda Tá vendo O guarda Ele sabe O cara Ele dá tab Ele pensa Vou dar Backup Contra TRK VSM KNG E Fê Perdi Mano Olha 5 Vai dar 5.47 Agora O que eu falei O 00Nation Vai tá ganhando E você vai tá falando Que o campeão voltou Tá aí Na tua cara Olha 5.47 Pronto O que eu falei O que eu falei Eu avisei Mano Agora é Major Eu conheço uma coisa ou outra Sobre esse jogo aqui Galera Por For Glory Com todo respeito Mais uma vez Com todo respeito Ao país Com todo respeito A Sérvia Desculpa Sérvia Por For Glory A gente não perde Sério mesmo Não perde Não perde mesmo Não perde Pode perder Pro nave Pode Pode perder G2 Pode É time Tier 1 O 00Nation Só perde pra time Tier 1 Ou é Tier 1 Conhecido Ou é Tier 1 Que você não conhece ainda Mas é Tier 1 Agora For Glory For Glory Não é Tier 1 Entendeu Aí ó A galera tá baluda Bala seca O Fer é outro cara Que eu acho bonito Ver jogar também Viu É bonito Ver jogar Eu gosto disso Olha Fer Você sabe Você sabe Você sabe Entra rasgando ele Vai Você é a tesoura Ele é a folha Entra ligeiro E treinado Pronto Ah Dona Morte Ah Melhor jogador De todos os tempos Ah Não sei o que Agora é isso Né Ué 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 O mouse pulou ali Hein mano O mouse doé pulou Com certeza Faz pulou Pô Esse roundzinho aqui Não né mano Porra o cara Porra o cara Nem O cara nem imaginava Que o Léo Tava na areia Né velho Pô mano Nem imaginava Pô Só que ele Não sabia Que o cara Não imaginava Né velho Toma bem dinheiro Tá tudo sob controle Ainda Pega ele Beleza Mano Quantos quilos De mira Que o menino VSM tem Quantos quilos De mira Eu sei Eu acho que ele tem Pelo menos 150 quilos De mira Ele tem muita mira Mano É bonito Mano É uma mira Pesada Mas tem uma coisa Que o Zero Zero Nation Mano Sinceramente Vamos lá Tu é antiplanista Na moral Tu é anti Admite Não tem problema Não é ban Não é ban Não é ban Tu é Porque se tu for Tá tudo bem No mundo é livre Mano Você tem que ser Um vagabundo Canal e covarde Pra falar Que falta mira Nesse time Um vagabundo Esse time tem muita mira Muita skill individual Esse cara é muito bom O que falta O que falta É que os caras Não se coloquem Em posição De usar essa mira Aí eu fico puto Com o VSM Morrendo de costa Se ele tá de frente Ele mata três Aí o Leo tá atrás De uma caixa A questão é só essa Salve Quat Muito obrigado Meu rei Zola Três meses Com o conteúdo Líder do mercado Muito obrigado Você já se considerou Tornar-se o membro Do aggressive club Não Eu não acredito Esse é o round Que a gente perde Viu mano Esse é o round Que o brasileiro perde Tem muita mira Tem muita mira Nesse time O problema é que Os caras não estão Conseguindo usar a mira Inclusive hoje Esse pá Eu continuo ali Naquele MM Zinho ali E Também tem as missõezinhas Ali Eu sei que o CS Não é só mira Mas os caras Tem uma mira diferenciada Todo mundo tem mira O que eu tô querendo dizer Que os caras Tem uma mira diferenciada Você vai falar Que o VSM Não tem uma mira diferenciada Olha aí Tua bala Olha aí Toma na cabeça Tá vendo O que eu falo Tem kit 5 e 7 O cara deu dois tiros Grudados no feio No mata Aí tá tudo bem Olha aí 14 a 12 Olha aí Olha as odds Na sua tela Inclusive esse conteúdo Vem oferecimento de paineco Viu Dizem as bocas pequenas Que tem até um cupom GAULES21 Vem Eita Esse cara pegou Outro smoke ainda Mano Mano Papo sério agora Papo sério mesmo Papo sério O CS O CS é um jogo Bolts tá aí ainda Tá aí Bolts O CS O Bolts sabe muito bem Do que eu tô falando O CS é um jogo Muito mental Tá ligado Cara O time tá numa má fase Você tá Jogando mal E tal E tipo assim Às vezes o bagulho Meio que vira uma bola de neve Na sua mente Tá ligado Só que às vezes Você velho Ganha aquele joguinho ali Ganha um outro aqui Saca E do nada Velho O mundão girou Felas O mundão girou O mundão girou Felas E o 009 A gente tá precisando Disso Tá ligado Tá precisando Disso Mudão girão Mudão girou Então tem que Tá precisando Tá ligado Tá precisando Ganhar Ganhar uma parte dólar Ganhar uma parte dólar Ah não Você virou de lado bem na hora Cabeça 15 a 13 É inferno Mas Mas sacou isso Mano Você entendeu Pior que se o Fê Fica ali Mano Mas o César é um jogo Muito mental Mano Agora negócio tipo de pressão e tal Menzola A parada é muito simples Que aí tem tudo Ah é mesmo Pouca mídia Muita bala Muita bala Pouca mídia Muita mídia Pouca mídia Foda-se Meu irmão A parada é muito simples Mano No 00Nation Tem jogadores Que mano Que conquistaram Esse hype Tá ligado Que conquistaram Esse hype Por atuações Tá ligado Por terem um grande histórico Então é normal Que vai ter pressão Em cima Tá ligado A vida é assim Mano Você não quer muita mídia Você não quer pouca mídia Isso e aquilo É só Não fazer nada Tá ligado Então porra Às vezes Acaba se criando Uma certa pressão Em cima dos caras Que pode ir um pouco Além do que tem que rolar Pode Mas Isso aí É fruto do histórico De todos esses jogadores Tá ligado Individualmente Todos eles aí Conquistaram paradas Da hora Tá ligado Ai meu Deus Ah sabe Sabe que tem uma areia K.N.F. 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 14x14 Tem dinheiro Tá tudo bem Salva Zilli Muito obrigada Pra você Meu rei Tava sofrendo Pra lei inteiro For glory For glory Não é que for glory É sorveteiro Não é que eles são Que eles são Entendeu Não é Mano Não é leiteiro Não é sorveteiro Não é estagiário É jogador Só não é Só não é bom Mano Também não é ruim Também vazio É só isso Pô É só isso Mas é inferno Né mano É inferno Ó o K.N. Ó o K.N. Caramba Tô aqui indo Pra Frentex Aí mano Vem uma flashzinha Vem uma flashzinha Pro TRK Vem uma flashzinha Pra ele Beleza Acertou a flash Esse tiro Mano O Zero Zero Neste Já jogou Contra esse For glory Numa cash Cups Mano A gente Te transmitiu Aqui Caralho Foi numa Dust2 Não foi? Não foi Uma Dust2 Ganhou Mano Acho que foi Numa Dust2 Mano Mirage 4x4 Eles estão 3 3 na aba Mano Beleza VSM Beleza VSM Já sabe Já sabe Já sabe Já sabe Já sabe Beleza VSM Caralho Vai guardar Zero Zero Quinze Quatorze Quatro Glory É Zero 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 Quinze Quatorze Zero Zero Quinze Quatorze Quatro Glory É isso Campeão Voltou Hein Rapaziada Campeão Voltou Mano Campeão Voltou Mano Eles vão Estar bem Armados Último Round E eu Estou Com fome Quero Café Tchau Tchau Já que a minha gata ela tá dormindo num sono profundo Eu vou sobreviver até lá Tô bebendo água Salve senhor, como é que tá meu risola? Eu não sei não, eu não sei não Tu sabe? Será que tu sabe? Tu tem certeza? Será que é isso? Será? Não dá pra ter certeza Toma na cabeça 4x4 Ai, ai, ai morreu, morreu Olha esse cara, ele tá repicando na vantagem Entrega Collins, acabou esse jogo Não dá Não dá, não dá Olha o que Collins fez Opa Beleza, KN Precisamos ver o KNG solto novamente O cara é estrela Eu concordo E apa, acabou Obviamente, velho O campeão voltou 0, 0, 16, 14, 4, glória Eu tô ligado, Assam Eu não sei, tá ligado? Eu não sei, mano Eu não sei Tipo assim, eu acho que o KN é um cara que não é bom de botar ele pra, tipo Tá pensando em tanta coisa Deixar só o talento dele solto Mas, tipo, é complicado, tá ligado? É complicado Porque nesse time aí, quem vai ser esse cara? Eu não sei